gente olha só chegou essa caixa enorme aqui você tá chegando agora no canal a gente gosta muito de uma dona só um pouquinho né filha e a gente tem um parceiro sensacional chamado mesmo com vinil que de vez em quando manda uns mimos pra gente olha uma caixa nova pra você filha já é teu presente de aniversário o que será que vem dentro e olha que isso quem sabe já quem segue nos convívio sabe que o negócio vem muito bem embalado isso pega pra você o que você quer olha a madame x olha que lindo parece um azulejo gente olha chegou na hora certa da felicidade porque vocês sabem que já tem o vinil colorido aqui em casa e agora vai ter esse box aqui gente olha a todos os lados tem que mandar mais a gente não essa é melhor de são limitada que a madonna já lançou duas coisas aqueles confessions é lindo de hard candy é muito legal também mas esse aqui é a bichinha que eu quis realmente ganhar dinheiro tem o vinil que um lado tem a raiz e outro lado tem a raiz instrumental para quem quiser fazer aquele cantar ao vivo assim convidar o pessoal para cantar em casa nossa é muito fofo isso que coisa linda tem a fitinha olha que coisa mais linda olha a fitinha preta bem misteriosa bem madonna e bem detetive o que que tem aqui na capinha olha que lindo tem uma foto da madonna e tem toda a trilha até a raiz são 13 músicas na verdade lembrando que existem outras edições de fita cassete né mas com essa capa aqui da revolução russa só tem nesse box aqui olha tem a tem que ter um posto né gente senão não tem graça falta muito bonita da do single de irise né e aqui tem mother max secret agent e tudo mais todo o manifesto da mother max e olha só que linda duas fotos da madonna também tem tatuagem temporária que é uma coisa inusitada na minha opinião mas mas enfim é bonito os desenhos são muito legais e claro que isso daqui é coisa que eu nunca vou usar é mentira se for no show da madonna se eu for não né a gente vai no show da madonna acho que algumas coisas que eu queria fazer uma tatuagenzinha para fazer uma linha assim agora meu amor tem esse daqui gente tem as músicas dessas que tem esse disco aqui com nana back that up to the beat e tchau bella e essa é uma versão super deluxe porque ela tem dois discos né o primeiro que são com todas as músicas do disco e o segundo são com três músicas extras né como eu tinha falado e é um livreto de 32 páginas com fotos que foram tiradas pelo steven klein que é o grande parceiro da madonna e tem aí as personagens da madonna max né as personas que ela interpreta nesse disco nas canções essa foto é engraçada porque a madonna parece um pouco distorcida mas eu acho que é 100% proposital a cabeça dela parece pequenininha o corpo também está esticado e acho que tem a ver um pouco com a identidade que eles querem trabalhar mas tem a estrutura né de tchá 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 tem a noiva também né tem aí a moça mas gente essa foto foi meio bizarra porque colocaram a cabeça dela no meio do livreto ficou uma cara esquisita de ter mas algum estagiário foi demitido nessa história tem aí ela de marta graham né de uma dançarina de uma dança contemporânea madonna já tinha interpretado isso em alguns ensaios fotográficos do passado e ela colocou aí como um destaque né porque abre o livreto assim com essas fotos lindas tem o peitão da madonna ali na roupa transparente lindo como sempre e tem sempre essas coisas artísticas essas colagens que a gente está acostumado desde a época sei lá do steven klein quando ele assumiu o game aí da direção de arte e fotografia lembrando que essa foto dela de freira também inspirada numa no quadro e gente olha ela segurando a né perseguida dominando o sexo dela e tem ela bonequinha de porcelana portuguesa legal que assim tem todos os créditos das músicas assim para quem quer conhecer quem escreveu quem produziu e por fim aí é detetive é um livreto muito especial olha só madonna ali tem vários símbolos aí essa ela abrindo essa cortina essa cortina não é só uma cortina né e aqui tem um segundo disco que tem as três músicas esse é um cd realmente muito bem trabalhado gente é um box sensacional e eu sei que é de colecionador eu não achava que eu teria porque realmente é um item realmente um pouco salgado gente eu quero agradecer muito meu convenio por mais uma parceria aqui para quem não sabe é uma loja online sensacional que proporciona muitas experiências boas e edições limitadas para a tela de diversos artistas madonna cai mariah então são vários artistas bem interessantes que a gente conversa aqui no canal também então segue lá o music on vinil se inscreve aqui no canal dá essa curtida aí para apoiar o canal e é isso beijo para todo mundo até a próxima a próxima